Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, o nome desse canal é o VR Games, se vocês estão prontos para mais uma aventura, porque eu estou indo, então bora lá, não esqueça, não se esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever no canal, então bora, bom, esse jogo é baseado em você chegar no final da torre, antes do tempo acabar, e já são 7, 7 minutos, só preciso 7 minutos para poder acabar, bom, eu vou pulando, que susto, um susto, oh não, eu vou comprar uma mola para me ajudar, eu vou comprar velocidade, eu vou comprar essa, essa e essa mola, eu vou comprar essa e esse